O pobre não tem vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre só usa camiseta marrotada Propaganda de política, o pano não vale nada O dia da votação, ele é um cidadão Mas na fila de um banco ele não passa de um peão O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre só vai pra frente quando leva uma topada Comprar uma bicicleta que também não vale nada O pobre compra um carro e 60 a prestação Quando paga a parcela fica sem nenhum custão O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre só usa camiseta marrotada Foi com a danda de política e o pano não vale nada No dia da votação ele é um cidadão Mas na fila de um banco ele não passa de um pião O pobre só vai pra frente quando leva uma topada Comprar uma bicicleta que também não vale nada O pobre compra um carro em 60 prestação Quando paga a parcela fica sem nenhum custão O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre só usa camiseta marrotada Propaganda de política e o pano não vale nada No dia da votação ele é um cidadão Mas na fila de um banco ele não passa de um pião O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre só vai pra frente quando leva uma topada Comprar uma bicicleta que também não vale nada O pobre compra um carro em 60 prestação Quando paga a parcela fica sem nenhum custão O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre só usa camiseta marrotada Propaganda de política e o pano não vale nada No dia da votação ele é um cidadão Mas o bicho pega mesmo é quando acaba a eleição O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez O pobre não tem chance, o pobre não tem vez O pobre só tem chance de votar mais uma vez J.S. Música e entretenimento O pobre não tem chance, né? Obrigado.